Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, então iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo vai ser de compras do mês. Como vocês podem ver, Isabela não tá com a gente hoje porque ela até ia vir com a gente, mas minha mãe chegou em casa, então ela foi pra casa da vovô. Bom meninas, então, espero que vocês gostem de ficar com a gente mais esse vídeo e no vídeo de hoje também eu vou aproveitar pra fazer as compras do aniversário da Isabela. Não vou comprar tudo, mas vou ver algumas coisas e vou compartilhando com vocês também, tá bom meninas? Então é isso meninas, bora lá! Já começamos a pegar as coisas, peguei dois deste sabão em pó aqui ó, e um cloro desse de 5 litros. Tava 9 reais cada um, inclusive o cloro, daí peguei papel toalha aqui. O papel toalha tava 3,50 com 2. O papel higiênico aqui tá um preço bem bom, olha só. Esse com 12 tá 13 reais e esse outro aqui ó, com 12 tá 12,90 né? É, 13 reais também. Ó, vou levar esse daqui que vem a mesma quantidade e economizo 10 centavos, né? De desinfetante a gente tem esses aqui ó, mas eu não gostei muito do cheirinho, então eu vou levar o pinho, que aqui tá 7,19. Daí de opção de cheirinho ó, só tem esse daqui que é o campus de lavanda. Depois eu vou ver os refris pro aniversário da Isabela pra colocar aqui nessa parte de baixo do carrinho. Vamos lá já ver o refri, porque daí a gente coloca aqui atrás pra ver quanto que tá. É, porque daí já fica por baixo, né? Ó, meninas, tem esse leite aqui ó, qualitata 2,39. Vou levar daí um fardo fechado dele. E daí já coloca ali no fundo do carrinho também, já não atrapalha junto com o refri. Vamos ver aí o preço. Ó, a Itubaína tá... opa, pequeno acidente. Então ela tá 2 e... 2 não, 4,50. Daí a gente vai pegar um fardo deste. E vamos pegar um de coca também. Ó, tá 6,60. Só que é um litro e meio, Marcos. É, é um litro e meio. Acho que não compensa por enquanto. Ó, meninas, de refrigerante no momento tem a coca, que é um litro e meio. Eu não sei se compensa. A Sprite por 6 reais. E a Itubaína que a gente pegou é um fardo desse. Então não sei se a gente vai levar outro. Eu vou ver se tem outra parte do mercado, mas eu acho que não. Porque aqui a gente tá no setor de bebidas e não tem. A chama, meninas, o outro corredor com mais opções. Então, olha só. A Coati tá 4,09. Esse daqui é sem açúcar. Ó, o Guaraná tá 5,50 com 2 litros e 250. De coca-cola a gente pegou esse aqui que tá 26,60 com 4 cocas de 2 litros. A gente fez umas contas aqui e a gente viu que era o que tava mais compensando do que ele de levar esse fardo com 1,5 litro. Ou esse daqui que vem 2,5 litros que tava saindo 9 reais a garrafa com 2,5 litros de refri. E daí fazendo as contas, cada garrafa dessa sai 6 e pouquinho, sabe? Então tava compensando mais. Ó, então a gente pegou por enquanto de refri essa quantidade aqui. Que daí qualquer coisa mês que vem, como aniversário dela só no outro mês, a gente pega mais. Daí foi dois fardos desse de coca com 4, então 8, o Guaraná e a Itubaína também. Agora eu vou ver ali os leite condensado, como é que tá o preço. Esse mercado não é tão grande, né amor? Vi aqui o preço dos leite condensado e tudo mais, eu vou aproveitar pra pegar de caixa em mercado de atacado. Que eu acho que vai sair mais em conta e depois qualquer coisa se sobrar, né? Ó, o leite moça aqui tá 5 reais. O Itambé tá 5 reais, olha só. Então, normalmente, por aqui é esse preço mesmo. Onde a gente morava, leite condensado, por exemplo, Pira Canjuba, era 2 e pouquinho. Então agora vamos ver o restante da compra. Por enquanto, pra Isabela foi isso daqui. Se eu for pegando outra coisa, eu vou mostrando pra vocês em relação ao aniversário dela, né? Mas aí agora vamos continuar a compra. Ó, 2 detergentes, tá 1,60 cada um. Ó, eu vou trocar por esse Qualità, que ele tá mais em conta. Daí eu vou pegar um de coco e um de maçã. Na verdade, eu vou pegar 3. Um pouquinho mais em conta, né amor? É melhor pegar o verdinho, mas eu vou pegar 2 de coco. Essas buchinhas aqui, esponja, amor, não precisa. Mas bombril sim. Eu gosto muito de lavar louça com sabão, né? Vocês sabem que eu falei várias vezes aqui no canal. Esse daqui, ó, da UF, tá 6,70. Mas eu vi que a barra com 5 daquele tradicional, tá 7 e pouco. Então eu vou pegar ela, né? Porque, gente, esse daqui é maravilhoso, ó, de lavar louça. Esse UF de coco aqui. Ó, esse daqui da IP, com 5 barras, tá 7,40. Ó, 1 quilo de sabão. E vai dar mais de um mês aí, tranquilo. Tem que ver o que compensa mais. Ó, eu vou pegar esse saquinho aqui pra pia e banheiro. Tá 5,60. Ó, aí vem 50 sacos. Pano pra pia, meninas. Vou levar ali, ó. Tá 5,60 desse Qualità também. Faz tempo que eu não compro dele, olha só. Lá na pia eu tô usando um pano de prato, meu que tava velhinho. Daí tô usando lá, vou levar paninho. E ele vem, olha só, 2 unidades. Tô movendo um chuveiro aqui, meninas. Ó, esse daqui, que eu tô na mão, ele economiza 67% de energia. E ele tá R$70,00, olha só. E esse que o Marcos tá segurando, ele economiza só 42%. E ele tá R$60,00. R$10,00 de diferença entre os dois, olha só. Esse tem 4 temperaturas e esse só 3. Então, ó, escolhemos esse daqui, tá? De... é um pouquinho mais caro, mas também vai ter mais economia. E também porque ele tem essas 4 fases aqui que é melhor, né? Daí o Marcos já vai instalar ele essa semana. Que o outro que a gente tá usando, acabou que ele queimou. A gente tá tomando banho no outro banheiro. Chegamos na parte de produtos de higiene pessoal, né? De mulheres. E ali a parte da Isabela, que não está aqui hoje. Vou pegar absorventes e protetor. Que eu gosto muito de usar protetor. Tem algumas meninas que falaram mal e tudo mais. Mas, gente, eu gosto, né? Então a gente tem que respeitar isso também de cada um. Tá? E eu também não uso diariamente, né? Porque ele também fala que é pra fluxos, né? Depois do fluxo da menstruação. Então a gente usa. Eu gosto. Mas, enfim, ó. Esse daqui tá R$10,40. E esse daqui, ó, com R$80, tá R$18. Mas eu vou levar esse menorzinho mesmo. Porque eu não gosto de deixar tanto tempo guardado. Deixa aqui. De absorvente. Eu gosto muito desse daqui, ó. Da Sempre Livre. Só que eu gosto com abas e eu não tô vendo aqui. O que eu tô falando é do pacote verdinho, sabe? Mas tem com abas esse outro aqui, olha só. Eu vou levar ele mesmo e tá R$4,19. Ó, vou levar dois pacotes de fralda pra Isabela. Esse daqui, ó, que é fralda roupinho. Olha só que legal. Tá R$30,24. Que ela tá com mais de 12 quilos. E esse daqui é o tamanho dela. Vou levar essa vermelhinha da Huggies. Achei o preço bom, né? E vou levar mais um outro. Tem esse daqui, ó. Mas eu nunca usei. Daí eu não sei se eu vou levar dele também. O Marcos foi lá ver o preço da... Esse daqui da Huggies da Azulzinha, né? Que aqui não tem o preço dela. Vou ver aqui também toalhinhas umedecidas pro dia a dia. Ó, tá R$47,00 e pouquinho, né? R$48,00 essa daqui com R$42,00. R$42,00 unidades. Então vou levar dois pacotinhos pra ela. A azul e a vermelhinha. Acho que eu vou aproveitar o preço e levar dois pacotes dessa vermelhinha aqui. Então peguei mais um pacote desse também. Agora eu vou ver os sabonetes e os desodorantes. Você vai precisar de desodorante, amor? Não sei se eu pego assim, ó, o combo com bastante ou se eu pego separado. Isso, vê aí o que você precisa. Que eu vou ver pra cá os sabonetes. Você precisa de shampoo, amor? Sim. Marcos foi lá ver o prestobarba, meninas. E de sabonete, acho que eu vou levar esse daqui da Dove, ó. Que vem R$6,00 e vai ficar R$11,90. Então vou levar ali que vai tá compensando bem, né? Eu ia levar esse daqui da Lux. Gente, esse daqui de lavanda é muito cheirosinho, olha só. Mas como vem esse daqui com o CES, daí isso vai dar pro mês. De pasta de dente, meninas, normalmente eu pego assim a mais em conta, né, e tudo mais. Mas o problema é que eu gosto mais daquelas pastas de gel, sabe? E daí eu vou ter que levar aqui, ó, gel refrescante dessa festa, R$3,29. Daí só tem da verde. Ó, e essa daqui da Close Up tava R$3,35. Daí vou levar as duas. Marcos pegou um creme de cabelo aqui pra ele, ó. Tá R$8,00. Não tem do pretinho que ele usa, mas ele levou esse roxinho aqui de cabelos lisos. Hoje tem bastante promoção aqui, que tá até dia 9 do 3, olha só. Que é bem último dia. Então tem bastante coisa assim que tá valendo a pena, sabe? Pra gente economizar mais. Que a gente fica muito feliz, né? Ó, dois molhos de tomate. Esse daqui da Quero. Daí tá R$1,50 cada. Vocês tão vendo que eu não tô pegando produtos básicos de arroz, feijão, essas coisas? Porque o meu tio já pega a cesta, né? Então essas coisas a gente não precisa pegar. A gente tá aproveitando pra pegar outras coisas. Também pro aniversário da Isabela. E também coisas da casa, assim, que vem a faltar, né? Que não vem na cesta. Porque na cesta normalmente vem o grosso, né? Daí a gente vai pegando o resto agora. Tipo molho de tomate, açúcar, a gente vai pegar mais. Café, aqui só vem um. Mas aí já economiza bastante em mercado, né meninas? Essas coisinhas de suco aqui que a gente comprava bastante, eu não tô mais fazendo. Tô de parabéns. Tô fazendo só suco natural em casa, fazendo feira. Então tipo uma bacia de, por exemplo, limão, que vem 12, né? Maracujá, essas coisas. Meu, dá suco pra semana, a gente tem o pé também. A gente tá fazendo bastante suco natural em casa agora. Olha só, a batata palha tá R$4,99. Daí vou levar uma pros possíveis estrogonoffs. Essa daqui é a tradicional. Peguei a bolacha pro café da manhã. Ó, R$2,84. Essa de água e sal. Ó, de bolacha eu peguei duas dessa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa folhata. E vou pegar dessas rosquinhas de coco pra Isabela, olha só. Pôr no potinho lá. De vez em quando, enquanto ela tá brincando, ela sempre quer uma bolachinha. Parte gostosa do mercado de sobremesas. A gente já pensa no que a gente vai fazer, né amor? Amor, eu peguei cacau em pó no mercado, tá? Cacau e goiabada tem em casa. É, pega coador, né? E café. Café, quero café. Aqui, amor, dos três corações que você gosta. Tá R$9,60. E da pilão, tá R$10,00, ó. Que é o que vem. R$10,00 da pilão. E R$9,60. Daí tu vê qual que tu gosta mais. Tem o Pelé também. Tem o Pelé. Ah, Marco. Pega o seu cafezinho. Dois só, né? Ah, tem que pegar o filtro, né? Gente, olha o preço. Tá R$4,00 o filtro de café. Achei um precinho puxado, mas vou ter que levar um, né? Vou pegar esse daqui mesmo. Ó, Marcos e mais quatro, tá? A Isabela não tomou leite, então a gente nunca precisou comprar. Na verdade, no início a gente chegou a comprar essas marcas todas aqui, mas ela não chegou a pegar nada. A gente trocou bico, tudo, mas não adiantou. Mucilom a Isabela também. A gente tentou dar, né, amor? Ela não gostou. Açúcar. De açúcar, meninas? Só vamos levar dois mesmo, ó. Porque acabou o açúcar da promoção, que era o Caravelos, que tava R$2,00 cada quilo. Vou pegar um pãozinho, amor, ó. Tá R$3,50 esse qualitá tradicional. Mas assim é bom pra fazer lanchinho, ó. A Isabela gosta. Tô procurando aqui o cotonete, o que eu não achei. Ó, achei, meninas. Tá aqui em cima das coisinhas de bebê. Tá R$8,20. Vem quantos esse? R$150. Esse de R$3,85, amor. Quanto tem? Vou levar esse daqui, ó, da cotonete. Tá R$3,85. Porque eu ia pegar esse daqui, ó. Só que ele parece que tá tão molenguinha, sabe? Daí depois a gente vai limpar, né, o ouvido. Nossa, não dá. De sabonete pra Isabela, aproveitando que tá aqui, a minha mãe deu pra ela, que a minha mãe vende produtos da Natura. Então a Isabela tá tranquilinha quanto a isso. Ah, Marcos, e uma toalhinha imedecida pra Isabela, que eu não peguei aquela hora. Peguei esse daqui, ó, que tá 11, mas vem sem toalhinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas carnes que eu peguei. Então aqui, ó, eu peguei colchão duro mesmo. Daí deu R$29,86. Aqui a coxinha da Asa, ó, R$11,00, né, R$10,52. Esse pacote de linguiça calabresa tava R$9,90. Peguei esse com R$3,00, né. Aqui são dois pacotes de carne moída, e, ó, R$12,92 e o outro foi R$12,78. E embaixo eu peguei um pacote de bucho. Aqui, ó, bucho. Tem gente que não gosta, ó, ele deu R$18,50. Comprei um quilo. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, e eu vou levar pra minha mãe fazer pra gente, que ela sabe fazer daquele jeitinho bem top. Eu gosto bastante. A gente ia num restaurante que eles faziam maravilhoso. Bom, acabamos de guardar. as coisas lá no porta-malas, e como vocês viram, tá bem de noite, né. Ganhei umas etiquetas aqui pra pontos. Deixa eu mostrar pra vocês quanto que deu a nossa compra. Eu vou mostrar aqui, que eu vou pra casa buscar... Vou lá na casa da minha mãe buscar a Isabela. Ó, meninas, e o total da nossa compra deu R$598,33. Ó, agora dá de ver melhor. Então, foi esse o total da compra. Deu... Acho que a gente não comprou o grosso, como eu falei pra vocês, porque vem na cesta, né. Então, a parte de carne, produtos de limpeza, a gente pegou. E carne a gente não comprou tanto assim, foi o que eu mostrei pra vocês, porque a gente vai comprando aos poucos pra não ficar tanto tempo na geladeira. E eu também tenho frango ainda em casa, tenho uma peça de bacon lá, e tudo mais. Então, agora eu vou lá buscar a Isabela. Vou guardar aqui no porta-luva mesmo, minha carteira, vou colocar na bolsa, e depois eu vejo ali o negócio do clube de pontos, que eu ganhei as etiquetinhas ali pra concorrer talheres e tudo mais. A gente tenta, né. E trouxe aqui de lanchinho, ó, pra mim e pro meu marido, ameixa sem semente, essa daqui, até guardei aqui a... Acabei de tirar aqui, ó, ameixa seca sem caroço. Pra gente fazer um lanche, né, amor? Tá com fome? Peguei água também. Então, agora eu vou lá na minha mãe. Aquele bucho que eu peguei, eu vou levar pra ela, que ela sabe fazer de um jeito que é muito bom. Eu e o Marcos gostamos, né, amor? Você gosta de bucho? Gosto. A maioria das pessoas não gostam mais, né, fazer o que é gosto. A gente ia lá naquele restaurante, nossa, era maravilhoso, né, amor? Eles faziam, nossa, um bucho bem, bem gostoso. Eu não gostava, mas eu passei a gostar de um jeito. Então, agora eu vou fazer um lanchinho aqui com ameixa e vou lá buscar a Isabela. Daí eu mostro lá ela certinho pra vocês. Ela foi lá pra minha mãe pra brincar com o Davi e com o meu irmão, né? Ficar lá com a minha mãe um pouquinho. Ah, e a parte de ficar perto, assim, da família é isso, né, amor? Ficou lá com a Isabela, foi bom porque é cansativo e já escureceu. Deixa eu ver se vai conseguir pegar aqui, que eu mostrei pra vocês a lua, né? Olha só que linda, meninas. Eu até filmei um pouquinho ali pra vocês. Ela tá enorme de linda. Tá escutando o barulho da maré, amor? Tá bem agitado também. Olha o tamanho dessa lua, que coisa mais linda. Pena que no vídeo não transparece o tanto quanto ela tá bonita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, e aqui, ó, coloquei em cima da mesa as cores pra mostrar pra vocês. Apesar que lá no mercado eu mostrei tudo certinho, né, item por item, pegando lá junto com vocês também. Aqui na frente eu peguei daí o fardo de leite, né, peguei esse da Qualità aqui, ó, tava R$2,39, daí eu pego o fardo fechado. Guardar aqui, só tirei pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui na frente eu deixei as pastas de dente, peguei duas da Sorriso, essa daqui meu marido vai levar pro trabalho, e duas aqui pra casa, toalha de papel, essa marca Qualità aqui tava um preço bem bom. Daí aqui atrás, é, aqui, absorvente, protetor, cotonetes, e embaixo o sabonete, né, que eu peguei esse Dove aqui, tava um preço bom. E aqui o creme de cabelo do Marcos. aqui embaixo, ó, eu peguei o... as toalhas umedecidas pra Isabela, as fraldas, meu marido até colocou aqui, mas eu já mostrei pra vocês todas, né, daí toalha umedecida pra ela, sacos de lixo pro banheiro e pra pia, né, que eu tô colocando sacolinha de mercado e tudo mais, mas às vezes não encaixa, ou vem a faltar, então já comprei. Dois quilos de açúcar. Aqui atrás tenho dois pacotes de sabão em pó. Peguei esse da Brilhante. Aqui do lado de produtos de limpeza também, o sabão em pedra, que eu falei pra vocês que eu queria comprar aquele de coco, mas compensava pegar esse daqui que tava R$7,40 e vem cinco... cinco barras, né, daí dura mais que um mês, que aquele outro tava R$7,00 e não dura tanto, né, que acaba que fica com água dentro e tudo mais. O desinfetante, esse daqui da Pinho Brilhante, esse Campos de Lavanda. Detergente, três unidades, essa marca Quali tá aqui, ó. Eu ia pegar o da IP, mas tava um pouquinho mais caro, então voltei e peguei esse de coco, dois de coco e um de maçã. Um vinagre pra limpeza da casa também. É, mas eu deixo um só pra limpeza da casa, tá bom? Aqui a coisa pra lavar carro, detergente pra carro, né, com cera. Meu marido pegou. O filtro pra café, 30 unidades. Duas bolanchinhas dessas salgadas assim, pra tomar café. Aqui atrás é rosquinhas pra Isabela. Não sei se ela vai gostar. Essa marca aqui eu nunca comprei, tá? Dois pacotes de café três corações. Um chuveiro, que eu mostrei pra vocês lá na hora, até liguei pra ver a... A voltagem aqui da casa era 220, mas é, tá tudo certinho lá, que aqui tem as duas fases, aí a gente ligou pra saber. Esse daqui é economia de 67% e ele tem quatro... Quatro medições aqui, né, e tudo mais. Então, meu marido vai instalar lá pra gente. Peguei... Peguei... É, filha, é pra gente. Peguei batata palha, tava quatro reais esse pacote aqui, ó, maior, daí peguei da tradicional mesmo. E aqui, dois pacotes desse de molho de massa de tomate. Ah, tá aqui atrás, ó. Os dois. Um pacote desse de pão aqui, ó, dessas bisnaguinhas. E de limpeza também, essa... Esse pano aqui, multiuso, ó, ele vem dois de 40 por 36. Eu gosto bastante desses amarelinhos, assim, pra deixar na pia, né, pra fazer a limpeza, enfim, de modo geral. Como eu passei lá na minha mãe, né, pra pegar a Isabela, daí a gente já juntou, também já deixei o bucho, que eu mostrei pra vocês, que daí ela vai fazer pra nós outro dia. Então, já deixei lá também. Aí, aqui é o frango, que eu peguei. Esse daqui é coxinha, coxinha da asa. Um quilo de bife. Dois pacotes de carne moída, cada um com meio quilo. E linguiça calabresa. Daí a carne a gente vai comprando mais durante a semana, né, pra não estar estocando tanto e comprando fresca. O Marcos organizou aqui as coisinhas melhores pra mim mostrar pra vocês. E aqui, ó, tem 5 litros de água sanitária, ó, dessa marca Qualita também, que tava R$7,00. Então, aproveitei pra pegar. Ó, dessa marca aqui, Qualita também, que ela tava com preço bom em tudo. E aqui os refris, o Marcos organizou aqui, ó. Tudo bonitinho, né, amor? Daí o Guaraná. Esse daqui é o de 2 litros com R$250,00. Então, deixa eu ver se dá, vou te mostrar. Não vai dar, tá virado. Mas ele vem 2 litros, R$250,00. Daí tubaína, que eu amo. E tubaína, a maioria das pessoas gostam, pelo menos por aqui, né? E aqui, Coca-Cola, dois fardos desse com 4. No caso, temos 8, então. E daí, vou comprar isso por enquanto, esse mês. Daí, no mês que vem, daí a gente vai comprando mais junto com as outras coisas pro aniversário dela de... pra sobremesa, né? Pra fazer as coisas e tudo mais. Que é a minha tia que vai se encarregar de fazer a sobremesa, que ela tem mango. Muito boa pra doce. E também, meninas, esse papel higiênico aqui, ó, desse duolete, folha dupla, tava R$12,90. Então, tava um preço bem bom também. Daí, a gente aproveitou pra pegar esse. Tava um preço bom lá naquele mercado. Bom, meninas, então agora eu vou organizar aqui as coisas pra gente tomar um banho, pra descansar, que agora já é 9 horas, a hora voa, né? Ainda mais quando a gente passa e fica conversando assim. E assim, ali as compras, a gente compra outros produtos de limpeza, um pouco de carne e refrigerante pro aniversário da Isabela ou já pra adiantar um pouquinho. E as coisas grossas, assim, tipo, por exemplo, a gente comprou dois açucar, mas ainda tem no armário. Então, daí tem a cesta, né? Que já vem todo o básico de produtos. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo separado disso também. Que coisa assim que a gente não precisa comprar, né? Tipo, bastante macarrão, feijão, arroz, essas coisas. E o mais de becerinha, tipo, coisa de padaria, a gente sempre compra por semana. Legumes, verduras, eu trago de feira, né? Da feira aqui também. Então, a gente não se preocupa com isso. Então, a gente faz feira duas vezes por semana também. Então, essas coisinhas, eu não me preocupo por isso que eu não comprei no mercado, né? Então, é isso. Mas, conforme... Eu sempre mostro, até nos últimos vlogs, tem aí a feira da semana que eu mostro pra vocês o que eu compro. Quem quiser conferir, tem alguns vídeos anteriores também. Mas, eu vou gravando aí também durante os vlogs pra vocês, tá bom? Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho com a gente mais o vídeo de hoje. Hoje, a Isabela ficou brincando lá na avó. Fez falta no mercado, né? Ela correndo pra lá e pra cá. Parecia até que tava fazendo uma... Parecia não, né? Estava faltando uma parte ali de nós, né? No mercado. A gente, acho que nunca fez uma compra sem ela. Até hoje, hoje foi a primeira compra sem ela com a gente. Mas, então, é isso. Desejo que o Senhor abençoe a família de cada uma que tá aqui no canal grandemente. Não esquece de se inscrever e indicar o canal pra um amigo aí também, tá bom, meninas? Então, é isso. Grande beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!